Fala pessoal, sou o Caduca Saúl, nesse vídeo aqui eu quero te compartilhar como que esse livrinho aqui, esse caderninho aqui ajudou a transformar e fazer uma pequena revolução na minha vida aí, alguns anos atrás e é um exercício que eventualmente eu retorno e quero dividir com mais pessoas e pra vocês implementarem na sua vida também Ontem a gente fez uma live aqui no YouTube, ficou gravada nesse link aqui em cima, pra quem não assistiu ainda pode assistir tem muito conhecimento lá, muita troca lá, mas acabou tendo um problema eu conduzi uma prática de meditação ao vivo e o YouTube deu um strike no áudio né porque eu utilizo o Spotify, eu tenho horas e horas aí de várias playlists pra diversas situações distintas tanto pra cerimônia de cacau como práticas de breathwork, pra diferentes tipos de práticas de breathwork pra meditações assim, o assado, pra dançar no meu dia a dia, pra cozinhar, pra um monte de situação distinta pra eu estar ali o tempo todo namorando, esses estados mentais, porque a música, lembre disso a música transforma a mente, a música molda né, o som molda o espaço, guarda isso daí, o som molda o espaço então você pode utilizar da música, até tô aqui ó, na batalha aqui aprendendo violão que é desafiador pra caramba, meu Deus do céu você pode utilizar da música pra você poder influenciar os seus estados mentais você pode utilizar isso pra diversas funções no seu dia a dia e dentre essas playlists todas aí que eu utilizo, que tem muitas horas de curadoria musical tem uma que se chama Os Sons do Vazio, que eu utilizo ela, comecei a construir ela em 2020 já tem algumas horas de música lá, que eu utilizo sempre nas meditações que eu vou guiar seja em eventos online, seja pra mim o dia a dia, seja em eventos presenciais é um apanhado ali de músicas que eu acho que fazem sentido pra gente abrir esse campo mesmo de reconexão com o eu então eu fiz, é, eu utilizei o Spotify pra poder fazer a meditação aqui ao vivo no YouTube e acabou dando strike aí, o YouTube reconheceu como música com direitos autorais e tudo mais e aí me obrigou a tirar o áudio então imagina né, fiz uma live pra guiar a meditação ao vivo aí a parte toda da meditação teve que sair do vídeo, tá tudo em silêncio mas o resto do conteúdo, do conhecimento tá lá quem quiser pular aqueles 20 minutinhos ali de meditação e fazer o resto ali da troca tá disponível, é só clicar aqui em cima pra assistir e fora isso, nesse último vídeo que eu soltei também eu falei sobre eu não ter tantos hábitos assim né eu tenho o hábito que é meditar diariamente, isso eu tenho implementado ele não tá na hora regradinha ali todo dia, 7 horas da manhã e tudo mais mas todo dia eu sento um momento em silêncio e faço minha meditação porque como eu falei, é uma ferramenta pra mim de reconexão é uma ferramenta pra mim de relembrança do que eu sou e isso pra mim tem sido importante, é importante na minha vida pra que todo dia eu tenha esse espaço de olhar pro mundo à minha volta de uma maneira um pouco mais leve, um pouco mais espiritual, vamos botar assim ter um momento de me lembrar diariamente do que eu verdadeiramente sou o que é esse pulsar de vida que tá aqui vendo a vida acontecendo e gerando desidentificação com os pepinos, com os problemas, com os atrasos com os boletos, com a conta, com não sei o que com o gato que tá cagando no meu banheiro e eu tô... essa gata aqui, a areia dela tá suja olha a carinha dela que fofa, como é que eu brigo com esse bicho? quando a areia dela tá suja, ela vai dar uma cagada no meu boxe, gente pelo amor de Deus eu tô viajando pra São Paulo hoje, volto daqui a dois dias quero só ver como é que vai estar essa casa quando eu voltar, Jesus Cristo mas enfim, depois que eu fiz esse vídeo e postei, né falando exatamente sobre esse ponto aí sobre ter rotinas e hábitos, sim ou não eu acabei me lembrando de uma das coisas que eu implementei na minha vida que foram muito importantes muitos anos atrás fez uma grande diferença no meu dia a dia depois eu acabei deixando de lado acabei não fazendo tanto parte do meu dia a dia mas tem momentos assim que a vida tá turbulenta e que é... já vem assim naturalmente vai assim, corre lá lá tu vai resolver isso aí e sempre funciona então eu quero dividir com vocês aqui uma ferramenta que transforma a mente mesmo assim, tipo, em pouco tempo em menos de uma semana você consegue mudar a forma como você olha pra si mesmo e pra vida e isso é importante demais pra gente conseguir então gerar as novas consequências da vida, né se a vida é uma consequência do que eu penso, do que eu falo, do que eu faço conforme eu mudo o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço a vida muda, né então é essa receita e o que eu tenho aqui comigo é um caderninho todo amassado, todo antigo onde eu escrevi duas páginas de afirmações sobre quem sou eu eu vou ler algumas afirmações aqui pra você são coisas que eu repito pra mim mesmo há mais de cinco anos e elas vão aumentando elas vão aumentando eventualmente eu reescrevo em outros livros e mudo e são coisas que, cara já não faz mais tanto sentido outras fazem mais mas são lugares de se relembrar de quem é você porque isso é muito importante nos momentos que você se sente, sei lá inseguro, com falta de controle sem saber pra que caminho tomar sem saber por que você está brigando com uma pessoa tal ou coisa do gênero quando você está diante de uma determinada situação desafiadora o mais importante é se lembrar quem é você só que existe dois vocês existe um você, você, você esse eu superior aí que atravessa esse corpo e existe a dualidade que é a sua identidade você não é só apenas a pura consciência observando tudo você existe, né você está aí você pode morrer, você pode se machucar a vida pode acabar você tem conta pra pagar no final do mês não dá pra viver apenas, não eu sou a transcendência não, você é as duas coisas ao mesmo tempo o ser humano tem a dificuldade de olhar pra si mesmo e pro mundo como essa percepção dual da realidade entender que existe duas verdades aparentemente opostas mas verdadeiras ao mesmo tempo você pode olhar na verdade como um gráfico radial existe um eu superior que engloba esse pequeno eu que está aqui tendo essa experiência humana chamado Caduca Saúl quem é esse pequeno eu aí? quantas vezes você esquece do que você é bom o que você quer ser o que você é de fato no que você é reconhecido quais são suas virtudes quais são suas qualidades e onde você se firma quando a vida chacoalha mesmo mas chacoalha de verdade onde é que você se segura? sabe? não tem lugar pra se segurar no mundo externo a gente se segura no mundo interno e esse mundo interno é a nossa conexão como se fosse mesmo segurar numa corda aqui é a nossa conexão com essa mente superior com essa rendição mesmo essas forças que regulam a existência com a compreensão de que tudo que está acontecendo tem uma razão pra acontecer tem algum aprendizado aqui a vida é uma experiência uma jornada infinita de autoconhecimento então se isso está acontecendo à minha volta nesse momento seguro aqui estou firme aqui beleza vou deixar passar e vou ver o que tem de aprendizado pra eu colher aqui porque tem alguma coisa pra eu entender só que se tem alguma coisa pra eu entender quem é esse eu que está entendendo? e o que ele está fazendo com isso? está entendendo de verdade? o que ele está fazendo com isso? com esses aprendizados? que identidade que consciência é essa menor que está se transformando está se lapidando ao longo do tempo e que virtudes são essas que estão sendo construídas? escreve isso escreve tenha isso como um um manual de instruções sobre si mesmo guarde isso com você isso é importante e você há de esquecer se você não tiver prática diária se você não tiver uma comunidade se você não tiver prática diária se você não tiver uma comunidade que está o tempo todo no teu circuito que você possa refletir e se espelhar nesse novo ser que você é nessa identidade que você tem e você receber afirmação sobre isso você poder ser reconhecido por esses talentos por essas capacidades se você não tiver isso e você não se lembrar de fazer essa manutenção da sua própria mente você é corrompido e engolido pelo mundo externo e por todos os desejos influências e ganâncias de outras pessoas e você se torna facilmente corruptível pra você não ter uma mente facilmente corruptível você precisa saber quem você é isso tem que estar firme dentro de você igual a bandeira que você carrega pra lá e pra cá firme mas a bandeira balança a bandeira está aqui assim com o tempo a gente vai mudando as cores a gente vai mudando a gente vai tirando camadas vai botando outras é natural o tempo promove esse tipo de aprendizado a gente tem que ser igual bambu firme e flexível ao mesmo tempo então existe um grau de maleabilidade nessa mudança desse eu pra você não se tornar a síndrome de Gabriela de que eu nasci assim eu vou sempre assim Gabriela lá vou morrer desse jeito e também ter uma capacidade de segurar aonde você sabe que é seu mesmo e que é bom que é bom que é característica boa e que isso é uma virtude que você quer carregar consigo pra vida e vai fazer a manutenção isso pelos próximos dias meses e anos e nesse exercício aqui de escrever assim quem eu sou tá escrito aqui não tô pedindo livro assim o que sou tá aqui ó eu sou livre eu sou rico próspero abundante eu sou criativo e sempre estou em contato com a fonte divina eu sou um exímio comunicador e palestrante eu canalizo bons insights diariamente eu sou corajoso e falo o que eu penso e acredito eu sou um imã de dinheiro e riqueza de todo tipo chega até mim com muita facilidade eu sou motivado e comprometido eu sou dedicado ao meu propósito e sempre tenho sucesso em todas as minhas iniciativas eu sou muito apreciado e muito bem recompensado por tudo que faço e falo eu sou grato por viver em um universo amoroso harmônico e abundante eu estou aberto para a prosperidade ilimitada que existe no universo e que flui livremente por mim eu confio na magia da vida e na sua divina ordem eu gasto meu dinheiro com alegria pois sei que ele é ilimitado eu sou merecedor de toda felicidade amor e abundância eu sou sábio penso de maneira clara e me expresso de forma fluida e fácil meu potencial é ilimitado eu sempre sei o que quero e como fazer para conseguir chegar lá eu melhoro o meu talento da fala todo santo dia entre várias outras afirmações que estão por aqui e que eu vou continuar adicionando aí conforme eu senti necessidade fazer um exercício de primeiro guardar salvar o tempo reservar um momento para você escrever tudo isso sobre si mesmo sejam características que você ainda está desenvolvendo vamos lá eu sou rico próspero e abundante costuma ser essa a dor da galera a galera quer ter mais grana quer ter mais dinheiro sou rico próspero e abundante o que existe na sua vida que faz você se sentir dessa forma o que você é capaz de perceber no seu dia a dia que faz você se sentir rico próspero e abundante você tem comida na mesa todo dia você tem um teto você tem capacidade de se locomover e de fazer mais dinheiro você tem internet você está estudando e aprendendo sabe então assim a riqueza prosperidade e abundância ela está disponível ela está aí ela está disponível ela talvez não esteja nesse momento na sua mão mas se eu sou isso isso está disponível eu sou a consciência que é maior ela tem tudo ela está com tudo então o que que eu preciso esse eu pequeno e que eu pequeno preciso fazer para que isso gravite até mim força da gravidade para que isso gravite até mim seja atraído até mim seja magnetizado até mim quais são as atitudes quanto de tempo eu reservo para então poder estudar melhor como gerir minhas finanças para poder estudar uma nova habilidade que possa me desenvolver uma outra fonte de renda para eu poder desenvolver a minha autoconfiança a minha coragem através de práticas de autoconhecimento de resgate de mim mesmo para que eu possa abraçar novos projetos e tenha firmeza e força de vontade de propósito missão de servir e poder fazer novas coisas que possam me gerar mais frutos é sobre isso sabe você tomar o seu tempo para escrever diariamente ou se lembrar ler para si mesmo diariamente quem você é e todos os mecanismos mentais que fazem você se lembrar de quem você é isso aqui tem que estar de cós salteado dentro de você é igual missão missão e valores de empresa a gente acha para quem vai trabalhar em uma empresa se você trabalha no mundo corporativo comenta aqui eu quero saber põe aí hashtag toa serviço se você trabalha no mundo empresarial que você tem que ver a missão visão valores do negócio aquela coisa que fica parecendo um monte de balela você fica assim para que serve esse troço gente entrei no negócio entrei em uma empresa e os caras me fazem ler que a governança cultura isso aquilo um monte de balela no dia a dia eu não vejo isso pois é esse que é o mal o quanto de empresa deveria investir para que a sua cultura de fato se torne algo orgânico permeado em todas as esferas que seja respeitado seja íntegro não seja hipócrita quando você fala isso aqui para você e você está na caminhada por mais que algumas coisas ainda sejam falhas mas você está na caminhada de construir isso aqui você é íntegro você não é hipócrita talvez você tenha a percepção de que você está construindo mas você não está mentindo para si mesmo e isso você tem que ter consciência e no momento que você escreve para si mesmo e você lê diariamente você se cobra você não quer ser uma pessoa que mente para si mesmo isso gera angústia isso dói então no momento que você olha para aquilo e diz assim isso aqui está incongruente olha isso aqui é mentira aí você vai falar assim poxa o que eu faço então o que esse eu menor aqui tem que fazer toma decisões se inscreve num curso novo faz uma matrícula num programa de desenvolvimento pessoal ou faz alguma coisa entra para a escola do fluxo faz alguma coisa que faça sentido para você então poder harmonizar a verdade de tudo isso de você ter uma boa fala se for o seu caso se for o seu desejo de você ter coragem de firmar os seus projetos de você se desenvolver criativamente entrar para uma aula de dança para alguma coisa o que quer que seja que te leve na direção daquilo que você diz que você é e que você gostaria de firmar mais ainda de você que você é isso transforma a sua mente em curtíssimo período de tempo basta você saber revisitar todo santo dia vai te demorar cinco minutos vai te demorar uma noite especial assim de você conseguir escrever mais escrever tudo assim que você acha que sabe precisa firmar mas depois é relembrar é relembrar diariamente e isso aqui muda o seu dia muda as suas relações muda a sua dinâmica de funcionar como muda a sua volta beleza espero ter contribuído aí um pouquinho com o seu autoconhecimento para o dia de hoje trazendo uma informação prática para você implementar aí que funciona que vai te ajudar já me ajudou muito no passado ainda me ajuda até hoje e eu espero aí te ver a gente definiu semana passada que a gente vai fazer mais uma live então já marca na agenda quarta-feira que vem a gente se encontra novamente às sete horas da noite e vem ao vivo porque vai ter meditação e o YouTube fala para eu tirar eu vou fazer um breath contigo vou fazer uma prática de respiração ativa com você quarta-feira que vem para a gente poder dar um mergulho no subconsciente um pouquinho mais firme do que simplesmente parado sentado meditando eu sei que para muita gente isso ainda é muito difícil e fica muito avoado nas ideias está lá eu estou falando para meditar ficar na presença a pessoa está aqui pensando em um monte de coisa e através de práticas de respiração a gente consegue dar uma firmada e um aprofundamento mesmo desse nosso grau de consciência então quarta-feira que vem eu vou promover essa experiência para vocês aí através daqui do YouTube só que eu vou utilizar de uma porrada de música minha aqui do Spotify e precisa estar ao vivo porque senão a gravação depois ele vai dar strike e não vai dar para assistir beleza? então venha ao vivo aí quarta-feira que vem nos vemos lá e acompanhe lá no Telegram e Twitter agora eu estou por toda parte estou em qualquer lugar Telegram eu estou lá mandando áudio trazendo minhas reflexões meus insights corriqueiros que estão acontecendo vocês são os primeiros a ser informados galera que está no Telegram é a primeira a ser informada de qualquer mudança qualquer novidade qualquer coisa que vai acontecer depois o Twitter eu estou soltando uns insights umas coisas que vem me atravessa assim eu solto por texto e vejo como é que funciona estou aprendendo eu sou vovô no Twitter eu tenho 30 e poucos anos mas eu não sei usar Twitter não estou aprendendo agora então me segue lá também que vai ser massa ter essa troca com vocês aí em outros lugares valeu um beijo vejo vocês na semana que vem tchau 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 Tchau